São 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição Tudo pronto para o Natal Iluminado da Prefeitura e da Associação Comercial de Governador Valadares A expectativa do acionamento das luzes de 1 milhão e meio de lâmpadas de micro LED coloridas Um caso lamentável que aconteceu em Governador Valadares Uma mulher de 23 anos foi presa suspeita de cometer crimes contra as próprias filhas de 6 e 8 anos Está presa a suspeita de mandar matar uma pessoa em Ipatinga A vítima foi morta com tiros, vários tiros Ainda no Vale do Aço, um homem foi alvejado, foi alvo de 12 disparos Ao atender um serviço no bairro Veneza, em Ipatinga Todos esses casos vão acontecer a partir de agora Você vai ficar ciente deles aqui no MG Record, na TV aberta E também pelo Facebook, facebook.com.br A TV Leste